Esse aqui foi o meu resultado depois que eu comecei a utilizar robôs no meu negócio, olha só, vou abrir aqui a minha conta do Manco Inter, como você pode ver que eu tenho mais de um milhão de reais investidos. E eu quero mostrar pra você que você também pode fazer isso. Olha aqui o meu saco semanal, 30 mil reais, 10 mais 10 mais 10. Você também pode ter esses mesmos resultados se você seguir as estratégias corretas. Clica no botão aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. Eu só queria saber quais foram, tirando essa parte de mentalidade, foi uma coisa que você conseguiu ajustar, quais foram as principais dificuldades que você teve nesses dois anos? Muito bom essa pergunta. Eu era acumuladora de conteúdos. Sério? Então, tudo que eu vi, e eu tenho certeza que é a realidade que muitos que estão assistindo esse episódio passam também. Sim. Tudo que eu via, eu queria aplicar. Então, eu via estratégia de tráfego pago, eu queria. Eu via estratégia de ganhar dinheiro com caixinha de perguntas, com stories do Instagram, com WhatsApp, tudo eu ia comprando, tudo eu queria. Eu sempre tive essa mentalidade de reinvestir meu dinheiro em cursos. Então, eu nunca tive dó de comprar, porque eu sabia que aquele valor ia voltar pra mim. E eu acumulava muitos cursos, eu já devo ter mais de 50 cursos aí acumulados. E eu ficava com a cabeça fritando de tantas informações. E não conseguia colocar tudo em prática, ninguém consegue. Então, a dificuldade que eu tive foi overdose de informações, não ter um foco em uma só coisa. Então, eu não sabia se eu queria só Instagram, se eu queria só Facebook Ads. Naquela época, eu não conhecia o Pinterest. Então, cada hora ali aparecia alguma vertente nova dentro dessas redes sociais. E eu queria Google Ads, YouTube Ads. E eu queria canal no YouTube orgânico, tudo, né? E eu não sabia em qual focar. Então, essa foi a dificuldade que eu tive. Eu demorei pra ter essa visão de que isso era uma dificuldade, né? Até onde eu tava conversando com meu namorado, ele que falou pra mim, você tem que focar agora em uma estratégia. Conteúdo você já tem, conhecimento você já tem. Para de comprar tanta coisa e foca numa só. Ou compra um curso que realmente você vai colocar só ele em prática. Só aquilo. E foi o que eu fiz. Perfeito. Comecei a focar só em uma coisa, aí parei de ter essas dificuldades iniciais. Foquei só naquilo. Depois das dificuldades que foram surgindo, foram operacionais, né? Do dia a dia, do trabalho, mas normal de qualquer outro empreendedor. Mas a dificuldade iniciante mesmo foi ter overdose de informações. Que eu sei que a maioria passa por isso. Com certeza. E como a gente vê que tudo dá certo, então a questão é o que é que você quer que dê certo. Exatamente. É só isso. Perfeito. Qual que você se identifica mais? Você quer aparecer? Vai para o Instagram. Você quer vender com tráfego pago? Vai para o Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads. Você não quer aparecer? Busca outras fontes. Igual hoje eu estou falando aqui de Pinterest. Pega esse episódio, coloca em prática essas dicas que eu estou te dando. Vai lá, vende sem aparecer. Então, você tem que primeiro alinhar o que você quer, aparecer ou não, o tipo de produto que você quer vender e escolhe uma estratégia para você divulgar esse produto. Que daí você vai ter resultado com isso. E foca nisso e não desvia o seu caminho, não desvia a rota. Perfeito, Edu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho